Os pedestres reclamam do mau estado da passarela Menandro de Farias, que foi inaugurada aproximadamente há nove anos. A mesma encontra-se sem condição higiênica os elevadores totalmente abandonados e danificados que alertam o perigo para muitos dos pedestres que passam por ali. Constatamos de perto e a situação é preocupante para os cidadãos que fazem o uso da passarela diariamente. Os pedestres pedem a atenção da Prefeitura para a resolução destas inquietudes. Conversamos com alguns pedestres e muitos mostram a sua insatisfação. Legenda por Sônia Ruberti